Olá, meu nome é Renata Campos Mota, normalmente eu assino como Renata Mota, eu sou socióloga, fiz meus estudos de bacharelado na Pontifício Universidade Católica de Minas Gerais, na PUC Minas, em Relações Internacionais, meu mestrado na Universidade de Brasília em Ciências Sociais, estudos comparados da América Latina, e vim fazer meu doutorado na Alemanha em Sociologia. E hoje sou professora aqui no Instituto de Estudos da América Latina de Sociologia. Além disso, a minha pesquisa atual, eu consegui um financiamento, um projeto, um grupo de pesquisa, que se chama Food for Justice, Power, Politics and Food Inequalities in the Bioeconomy. E esse projeto, ele é sobre quais são as grandes preocupações dos cidadãos e das cidadãs com relação ao sistema agroalimentar, quais são as tecnologias sociais, as inovações que emergem dessas preocupações, e quando que essas inovações sociais, elas são ouvidas e repercutem na política. Acho que parece interessante, para a primeira vez eu comparo o Brasil e a Alemanha. Quando a gente fala em comparar, a gente tem que pensar em que medida os contextos são tão diferentes que isso vai afetar muito o objeto de comparação. Então, assim, à primeira vista, a Alemanha e o Brasil são incomparáveis, eles são realidades muito diferentes, são contextos muito diferentes, esses trajetórios muito diferentes. Por outro lado, pensando no objeto de estudo, a alimentação e as questões políticas, as desigualdades políticas com relação ao sistema agroalimentar, há certas semelhanças entre o Brasil e a Alemanha. Possuem estruturas duais de agricultura entre o setor de agronegócio, o setor mais de agricultura familiar em pequena escala. O setor de agronegócio também, nos dois países, possui um passivo ambiental muito grande, depende de um love político, uma influência política muito grande. Nos dois países há um grande processo de mobilização social, de constituição de alternativas, de movimentos, de base, que disputam por um modelo diferente, que almejam futuros agrários e futuros alimentares diferentes, mais justos, mais ecológicos, mais inclusivos. E as instituições brasileiras, por exemplo, que pareça como os conselhos, têm sido copiadas aqui na Alemanha. O Brasil, por ter sido um país de sucesso no combate à insegurança alimentar e nutricional, e promoção da soberania alimentar no início do século XXI, ele gerou muitas inovações democráticas que foram copiadas aqui na Alemanha. Eu gostaria de trazer para vocês dois casos que a gente tem analisado hoje com mais dados, que são as duas, que nós identificamos como as duas coalizões mais amplas de movimentos por mudanças no modelo agroalimentar. No Brasil, nós estudamos a Marcha das Margaridas e, na Alemanha, a gente analisa um movimento que chama Via Rabnazat, nós estamos partos. O que eu acho interessante é que os movimentos sociais funcionam como alertas, eles trazem, eles constroem problemas sociais, eles definem o que não é justo, o que não está bem na sociedade, o que eles gostariam que fosse diferente. Eles são, muitas vezes, eles são portadores de demandas por justiça, por mudança social. Bom, e nós temos feito pesquisas de survey, e pesquisas, ou seja, quantitativa e qualitativa, para entender quem são essas pessoas que vão para a rua para mudar, para lutar por uma mudança nesse sistema agroalimentar. Minha palavra preferida em alemão é DOR. DOR é não ter como traduzir, porque ela muda segundo o contexto que você usa ela. É uma palavra que é adversarial, tipo um adjetivo adversarial, porque você fala, você faz uma afirmação e a outra pessoa fala DOR, que é tipo uma negação, ou se você faz uma negação, DOR é afirmação, ou ela também pode ser enfática, ela pode enfatizar uma coisa, então eu acho ela um coringa. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto